A visita faz parte do calendário de inspeção necessário para que o local possa funcionar. Dia 5 de dezembro, um ano que a Santa Casa está habilitada para a Oncologia, o Ministério retornou a Patos, juntamente com os técnicos também do Estado, para avaliar todo o serviço. Eles pegam a portaria na íntegra, avaliam como é que está o acesso, se está fazendo os exames, as cirurgias, tudo, e a visita foi extremamente positiva. Os técnicos estiveram na Santa Casa de Misericórdia e no Centro Oncológico AZ, unidades que atendem toda a cidade e região. Por meio de uma avaliação minuciosa, foi possível avaliar todos os detalhes. A única coisa que ainda está caminhando é a inauguração da parte nova da Santa Casa, que é os blocos cirúrgicos, que hoje a gente tem só três salas, então nós vamos ter seis salas cirúrgicas e depois mais três obstétricas, então vai aumentar bem, e a parte de ambulatórios, de consultórios médicos, que ainda é dentro dos exames ali da Santa Casa, que também vai para a área nova. Então isso aí é só terminar agora a construção, que já existe, eles já andaram na obra também, já certificaram tudo. É a única mudança que vai ter de local, mas de fluxo está tudo ok e aprovado pelo Ministério. A Prefeitura de Pátios de Minas também comemora os novos aparelhos adquiridos para o sistema público de saúde. Os equipamentos para a hemodinâmica serão adquiridos e também um novo tomógrafo lá para a Santa Casa. Outras notícias boas, um novo raio-x lá para a UPA, um recurso da nossa deputada estadual, Lúdia Falcão, que também já está garantido, já está sendo providenciada a instalação desse novo raio-x. A gente também tem uma novidade no reforço da rede elétrica ali da região da UPA, tem um problema com ar-condicionado lá, tem meses que a gente está pedindo para a Semig, agora finalmente a carga será aumentada, a gente vai poder instalar não só o ar-condicionado, como também outros equipamentos para melhorar o atendimento para a população. lembrando que a recepção da UPA também será reformada e ampliada. Esse serviço deverá já começar nos próximos dias. Para a Santa Casa também uma questão que eu esqueci, teve um mamógrafo novo no ano passado, recurso do deputado federal Nilton Cardoso Júnior, que a gente também agradece aqui. Isso mostra que a nossa gestão tem corrido atrás de todos os parlamentares possíveis para trazer mais melhorias para a nossa população. E por último, um outro mamógrafo que também vai vir para atender fora da Santa Casa, na clínica de especialidades, todos que precisarem desse serviço, todas as mulheres que precisarem desse serviço, recurso também da deputada estadual Lúcia Falcão.